Música 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 Quando eu chamo o mundo inteiro pra Jovem, pra mostrar que eu posso Torcer, chorar, sorrir, gritar Não importa o resultado, vamos ter mais um So, can't you stand, can't you Anywhere you try to stand Show the world where I'm home Show the world where I want Show the world where I'm home Show the world where I'm home